Olá galera, beleza? Olha só, vou criar uma arte e vou usar essa caveira aqui como referência. Ainda não sei muito bem que tipo de arte que eu vou fazer, mas acompanha aí que eu vou gravar tudo pra vocês. Aí galera, peguei aqui a foto, coloquei aqui no Procreate, no iPad e já comecei a desenhar por cima dela mesmo. Vocês vão ver que vai ficar da hora, logo logo eu vou mostrar o restante pra vocês, mostrando por parte. E tô no carro, então dá pra fazer em qualquer lugar. Olha aí ó, usando referência do Madaga e referência do esqueletinho de um camaleão, esqueleto real e o Madaga real. Vou colocar aqui só pra vocês verem. Olha lá, esqueletinho. E a Adaga, fiz a composição, ficou assim, mas falta bastante ainda. Se liga que daqui a pouco eu mostro finalizado. E a Adaga, fiz a composição, ficou assim, mas falta bastante ainda. Valeu galera, obrigado por ter assistido e espero que tenha curtido o resultado final.